Olá, bom dia, bem-vindo. É um prazer te ter aqui novamente no AgroNacional e você vai ver daqui a pouco. Melhorar a genética de um animal significa aumentar a produtividade do sistema por hectare. O grande objetivo aqui é transformar tudo aquilo que o gado come em quilo de carne por um período de tempo menor. Esse engenheiro e gerente industrial de uma usina de etanol de milho em Nova Mirilândia, interior do Mato Grosso, é responsável pela transformação do milho em etanol. A energia fotovoltaica vem se consolidando entre os produtores como uma alternativa. Isso porque, além de ser uma matriz sustentável, é possível ter grande redução na conta de energia elétrica. Conseguimos fazer um trabalho que estabelecemos o rotacionado na fazenda. Aumentou a taxa de lotação, melhorou o manejo, enfim, melhorou tudo. De acordo com um levantamento realizado pelo IPAM, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, muitas propriedades rurais vão além da legislação e mantém em pé cerca de 11 milhões de hectares de árvores que poderiam ser legalmente desmatadas. O manejo do açaí nativo, para ser sustentável, ele tem que seguir as orientações de boas práticas que a gente trabalha dentro da cooperativa. Olá, você está assistindo ao Agro Nacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e juntos nós vamos sempre acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo do agronegócio. Começando o programa de hoje, vamos conhecer a fazenda Nelore Paranã. Eles utilizam o melhoramento genético alinhado à nutrição para aumentar a sua produtividade na criação de bois. Com essas novas tecnologias, o animal se torna mais pesado e fértil de forma mais rápida, antecipando a idade do abate em mais ou menos um ano. Vamos ver só! Estamos em uma das maiores propriedades criadoras do país, a Nelore Paranã. No estado em que a pecuária impulsiona o agronegócio e tem mais de 22 milhões de cabeças, o animal precisa se tornar pesado e fértil mais rápido para o pecuarista ter mais lucratividade e sustentabilidade. Então, tudo que nós buscamos aqui na agropecuária Nelore Paranã é justamente isso. Ou seja, dos tradicionais 36 meses, que seria o boi de 3 anos, a gente hoje tenta fazer o abate aqui dos nossos animais com as estratégias nutricionais que a gente utiliza ao redor de 21, 22 meses. É logicamente que para isso você gasta mais no investimento nutricional, mas isso é compensado pela questão temporal. Então, no intuito é garantir a mesma margem, gastando praticamente um ano ou mais de um ano do que o tradicional sistema. Melhorar a genética de um animal significa aumentar a produtividade do sistema por hectare. O grande objetivo aqui é transformar tudo aquilo que o gado come em quilo de carne por um período de tempo menor. A alimentação associada com a genética e o bem-estar animal, ela corresponde praticamente com 70% dos custos de implantação de um sistema de criação de bovinos. O que acontece? Hoje a gente trabalha com alimentações pré-estabelecidas, bem formuladas, dietas, de acordo com a assistência que a gente precisa dar para o gado, da necessidade do rebanho, então a gente precisa fornecer uma dieta adequada, com os nutrientes adequados, que a gente não consegue suprir com as pastagens, então a gente fornece através de suplementos minerais e proteicos. Depois que a estratégia nutricional é aplicada na criação intensiva ou no confinamento, a fazenda monitora cada uma das cabeças para saber se o objetivo de melhoramento está sendo cumprido. Para isso, a propriedade usa o sistema de avaliação PMGZ. Os indicadores vão mostrar os animais que vão se tornar reprodutores e quais vão para a terminação. A gente foca bastante em algumas características, dentre elas, leite, precocidade sexual, crescimento, que nesse caso é representado pelo ganho de peso pós-ismame, peso aos 450 dias, e as características de carcaça, área de olho de lombo e gordura. Dentro disso, a avaliação nossa dentro do gado puro, os grupos de contemporâneo, ou seja, o intra-rebanho muito bem feito, e além disso, a gente incorporou a avaliação de eficiência alimentar através do uso do intergado. Então, a gente também hoje, nossos animais, todos os nossos machos, passam pela avaliação de eficiência alimentar através do sistema do intergado. O melhoramento genético de bovinos diminui o ciclo da produção. Com esse ciclo menor, dá para produzir mais carne em um tempo menor, numa área menor e com mais tecnologia. Entendeu agora por que é tão sustentável assim? Na verdade, a genética, ela é fundamental, né? Eu acredito que o seguinte, não adianta a gente ter um ambiente extremamente favorável, seja ele de qualidade de pastagens como essa, seja em nutrição, se o animal não tiver potencial genético. A gente olha para as outras espécies, né, que nos competem, no caso das proteínas de origem animal, no caso de frango e suíno, o que é o grande diferencial? Por ter um intervalo entre geração muito mais curto, a seleção genética ajuda muito, porque o intervalo entre geração, né, ele é muito menor. No caso da cadeia bovina, esse intervalo entre geração é muito maior. Então é por isso que nós temos que nos preocupar ainda mais, porque quando você erra, você erra por um longo prazo, né, e você demora a detectar esse erro. Então, utilizar os programas de melhoramento genético para selecionar os animais corretos, e esses animais que antecipam idade ao abate, que produzem mais com menos, que trazem a grande eficiência, isso está disponível, é um cardápio. É como se a gente chegasse num restaurante, a gente chega para escolher um prato. No caso da seleção genética hoje, a gente escolhe os todos através de um menu, onde você tem ali a validação do que é interessante para o seu projeto. No nosso caso, como a gente trabalha com um projeto de ciclo curto, a gente quer o quê? Que sejam animais que respondam às tecnologias que a gente usa, mas eles têm que ter essa genética para que, com um bom manejo de paz, com um bom manejo nutricional, eles manifestem esse potencial. A estratégia nutricional e a seleção genética são fundamentais para encurtar o ciclo de produção da carne. E isso também contribui para a qualidade e o preço do produto que chega até o consumidor final. Agora vamos falar de biocombustível. Todo mundo sabe que o etanol é feito de cana-de-açúcar, certo? Mas a produção de etanol feito a partir de milho tem crescido cada vez mais aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a produção saltou de 300 mil litros da safra de 2013 e 2014 para mais de 3 bilhões de litros na safra 21 e 22. Confere só. O etanol é feito a partir da cana-de-açúcar. Mas não só. Nos últimos anos, o milho tem contribuído para gerar esse biocombustível. E detalhe, sua utilidade vem crescendo a cada ano. Só para se ter uma ideia, de 2013 a 2014 foram 300 mil litros produzidos no Brasil. 2017 a 2018, mais de 5 milhões de litros. 2019 e 2020, aproximadamente 2 bilhões de litros. 2021 e 2022, mais de 3 bilhões de litros. Mas como o milho se transforma em etanol? Esse engenheiro e gerente industrial de uma usina de etanol de milho em Nova Mirilândia, interior do Mato Grosso, é responsável pela transformação do milho em etanol. O empreendimento como esse de uma usina de etanol de milho, e a minha atuação como gerente industrial, impacta diretamente na vida das pessoas. Já que empregamos diretamente mais de 100 colaboradores, indiretamente temos vários segmentos que nos fornecem serviço, nos prestam serviço. O pessoal do agro, os produtores de milho que conseguem vender seu produto aqui na região, entregar um produto, uma comodidade para que ela seja agregada a valor e se tenha um produto, que é um biocombustível sustentável, ecologicamente correto, para que a gente possa abastecer toda a região e também o Brasil inteiro. O engenheiro percorre vários pontos da planta para checar cada detalhe. São muitos sensores de medições e laboratórios que abastecem a produção. As informações disponíveis contribuem em tomadas de decisões e garantem eficácia em todas as etapas do processo, que influencia diretamente na qualidade do etanol. Então o mundo busca hoje matrizes energéticas sustentáveis e o etanol, eu não tenho dúvida, ele sempre vai estar dentro dessa matriz, mesmo que vinculado a outras, como os carros elétricos ou a hidrogênio ou outras tecnologias que venham a surgir. Mas a tendência é que o etanol ganhe sempre uma escala e se mantenha firme e forte como uma das grandes matrizes energéticas de combustível do mundo. Já o biodiesel é obtido a partir do esmagamento da soja. Desse processo, é extraído o óleo destinado às distribuidoras. Tem também o biogás. As opções de biocombustíveis representam um movimento de expansão global. Que orgulho saber que o Brasil é um dos maiores produtores de etanol do mundo, contribuindo muito para a redução das emissões de gases do efeito estufa. E agora vamos ver uma iniciativa em Jatei, Mato Grosso do Sul, que utiliza energia fotovoltaica na suína cultura. O que há poucos anos era algo distante, hoje é realidade. Tanto que já é bem mais comum vermos essas placas solares em propriedades rurais. A energia fotovoltaica vem se consolidando entre os produtores como uma alternativa. Isso porque, além de ser uma matriz sustentável, é possível ter grande redução na conta de energia elétrica. É o caso do Zé Pereira, que possui duas granjas de suínos em Jatei, Mato Grosso do Sul. A suinocultura tem esse problema, principalmente esses módulos novos. Ele tem um consumo muito alto e nós, analisando no modo geral, visitamos outras granjas, outros proprietários, que tem indústria, inclusive, né? E nós achamos viável esse projeto de construir a usina aqui de energia fotovoltaica. As placas refletem tanto o calor do sol como também a do solo. As 214 placas instaladas são de última geração, o que gera 14.500 kW de energia por mês. Zerou todo o consumo da minha energia das duas granjas de suíno que eu tenho e das casas dos funcionários, né? Que são tudo ligado aqui. E, se Deus quiser, daqui a mais um mês, dois meses, a gente está zerando as casas que eu tenho na cidade. Eu tenho três casas na cidade, que é uma da minha filha, outra da minha sogra, tem que ajudar a sogra, né? E a minha casa. Mas eu, hoje, assim, como eu tenho uma visão empreendedora, né? Isso é um instinto meu. Está vindo vários produtores rurais da área de suinocultura verificar aqui, né? E a gente está vendo que é o caminho viável para o futuro da suinocultura. Já na propriedade dos amigos Neymar e Eduardo, foram instaladas 172 placas de 540 watts cada. Uma geração de 10 a 12 mil kWh por mês. Ou seja, atende a demanda das granjas e ainda sobra. É uma estrutura de solo. Nós aproveitamos uma área que é ao lado da granja, que a estrutura de solo, ela tem um custo um pouquinho mais alto, mas ela gera, tem um desempenho energético melhor. Ela tem, devido à angulação, a gente pode aproveitar melhor. A propriedade tem cerca de 35 hectares, com dois núcleos de suínos em crechário. A granja é toda tecnificada. E as placas de energia fotovoltaica são mais um investimento a médio prazo que os amigos fizeram. A boa notícia é que já estão colhendo os resultados. Essa planta aqui, ela já zerou o gasto de energia dessa granja e ela já está compensando um pouco na outra unidade. Então agora, com a entrada de operação da planta nova, né, de fotovoltaica, aí nós vamos ficar alto o suficiente em geração de energia também. Em ambas as propriedades, as placas ficam ao lado das granjas e dos transformadores, pra não perder nenhuma eficiência. O investimento é alto. Zé Pereira, por exemplo, gastou 800 mil reais. Mas, segundo ele, além do saldo retornar em poucos anos, o ganho também é em sustentabilidade. Eu já estou com o projeto de ampliar. Eu quero, se Deus quiser, eu me der vida e saúde, eu quero trabalhar com o consumo zero aqui na minha propriedade. Hoje nós vamos ficar com praticamente 15 mil suínos, né, e eu quero ter um consumo zero. E não perca no próximo bloco. Com o planejamento da fazenda, da unidade, a gente faz três safras por ano. Sendo a primeira, em outubro, novembro, a gente entra com o plantio da soja. E pós-colheita, a gente faz duas safras de milho, destinado à alimentação animal do confinamento dos bois. Vamos por um rápido intervalo? Fique com a gente, o Agro Nacional volta já, já! Fique com a gente, o Agro Nacional volta já, já!